Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like e, meu, uma coisa muito séria, ó Se esse vídeo aqui não bater 15 mil likes, eu não vou continuar com a série de Saruto, galerinha Porque, não sei, às vezes eu acho que vocês não gostam, às vezes eu acho que vocês gostam demais E não sei se é o YouTube que não entrega o vídeo pra vocês Por isso que eu falo, galera, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal Que é assim o YouTube vê que você gosta dos vídeos e te entrega todos os vídeos, beleza? E também ativa o sininho, galera, ativa o sininho que você recebe todos os vídeos certinho, beleza? Então, mano, faz essas três coisas Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Todos os dias temos vídeos, beleza? É um pequeno recado aqui pra vocês, então, meu, fiquem com o vídeo agora Deixa o seu like e manda aí pros seus amigos também porque é muito importante, beleza, galerinha? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora Amo vocês, lembrando que tivemos dois vídeos já hoje, então dá uma passagem no canal que é nóis, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, ai, esse negócio da marca em mim... Ai, ai, eu dormi muito mal essa noite, mas pelo menos não sonhei aquele cara do Rinnegan dourado, né? Ai, meu Deus do céu, foi a pior noite de sonho da minha vida ontem Tá, tá, deixa eu descer aqui... Cadê meu avô? Será que ele tá aqui embaixo, no quarto do meu pai, ele não tá? Na sala ele também não tá Onde que ele tá? Ai meu Deus do céu Eu tô ouvindo a voz dele Eu tô ouvindo a voz dele Que isso? Perdi que tem um monte de presente pela casa Ai você já chegou aqui Pensei que eu conseguiria fazer uma surpresa pra você Ai meu Deus do céu Você tava fazendo uma festa de surpresa pra mim? É O que hoje é seu aniversário Nossa De verdade eu esqueci que hoje eu faço 10 anos Meu Deus do céu Eu não lembrava disso Então Mas não veio ninguém na minha casa de surpresa Não veio ninguém Saruto Saruto calma mas tem eu Mas cadê a Nara? Cadê todo mundo? Calma Eles vão vir em uma hora Cadê o meu avô Naruto? Uma hora eles vêm Tá bom Saruto? Calma Tá vem cá Eu vou cair de novo Meu avô Naruto Ó E depois que tu comer as coisas aqui Se divertir aqui Eu prometo que eu te levo em algum lugar Pra gente comprar alguma coisa bem especial pra você Tá? Ah beleza Nem o Izuni veio no meu aniversário É isso? O Izuni tá ocupado Ah todo mundo tá ocupado pra mim Saruto Saruto calma Saruto 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 Sai daqui Saruto Ó eu fiz um especial pra você Vem Ah tá bom vou botar aqui Desculpa Você não vai gostar das coisas que eu fiz pra você? Ai vou mano Tá mano Meu Deus do céu Sabe o que eu vou desejar? Pinta o bolo pelo menos Vai Sabe o que eu vou desejar? Querer que o meu pai e minha mãe estivessem aqui Eu tenho sentido tanta falta deles Muita Muita mesmo Muita mesmo Ainda tanto que meu pai estivessem aqui Pra comemorar comigo Faz tanto tempo que eu não vejo ele Pera aí Eu tô sentindo um chakra familiar Olá Saruto Olá Saruto Meu Deus Deixa a voz Deixa a voz Eu não acredito Olha aqui Saruto Meu Deus Meu pai Pai você voltou Pai você voltou Me dá um abraço Pai você Por que que eu não consigo Te dar uma Pai me dá uma Filho Isso daqui é apenas um clone meu Que eu fiz especialmente Pro seu aniversário Mas eu queria tá aqui De corpo e alma Mas infelizmente eu não consigo Mas eu tô aqui filho Parabéns Não 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 Você não fez isso Você não Não colocou um clone Bem no dia do meu aniversário Né pai Calma filho Calma Saruto Eu não consigo tá aqui Porque eu tô numa missão Super secreta O tio Sasuke me entende Tio Sasuke É Isso mesmo Você 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 Colocou o clone No dia do meu aniversário Saruto 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 Você Você destruiu o clone Eu destruí o clone do meu pai Por que que eu fiz isso Você Você A única presença que ele tinha dele Você destruiu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Não 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 Eu fiz isso Eu fiz isso Saruto Calma Saruto Vem cá Saruto Vem cá Vem cá Não 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 Olha eu te prometo Vem cá Saruto Vem cá Eu te prometo Que eu vou te comprar Eu vou te comprar mais Uma coisa Meu Deus Meu Deus Você tá aqui de novo Por que Filho eu consigo fazer vários clones Eu consigo trocar de lugar com o clone Mas esse daqui ainda é um clone meu Porque eu tenho outra dimensão Você colocou outro clone No meu aniversário Ai meu Deus Eu tô ficando com muita raiva Calma Saruto Calma Não faz isso Eu faço nada Que você vai se arrepender Saruto Tio Sasuke Por que que o Saruto Tá com essa marca roxa No braço dele Não se preocupa nada Boruto Vai Continua sua missão aí O que aconteceu com meu filho O que aconteceu com ele Por que que tá com essa marca É muito parecido com a do Kawaki Tio Sasuke Que isso Para Para Fica calmo Boruto Fica na tua dimensão Calma Isso eu tô resolvendo Ele tá reclamando Da minha marca Né Ele tá reclamando Da minha marca Toma pai Você não tá aqui Então você também não vai tá Saruto Ele tá aqui ainda Saruto Por que Você tá perdendo tanta cabeça O que que é essa marca Essa marca É uma marca da maldição Tio Sasuke Você não tava cuidando Do meu filho não Eu tô cuidando Mas você não sabe As coisas que tá acontecendo Você acha que Que eu tenho mil olhos Também pra ficar olhando Pro seu filho Você não fala assim Do vovô Sasuke Não filho Não filho Não filho Eu tô ficando muito irritado Muito irritado mesmo Eu não quero mais o meu aniversário Vovô Sasuke Hoje quero um ano Você de novo aqui em cima Quantas coisas você fez? Ai Tio Sasuke Ai ai Eu só quero que você cuide Do meu filho Olha essa marca No braço dele Que que é isso? Calma Você tem que se preocupar Só com a sua missão Essa aqui é a minha missão Entendeu? Então você se preocupa com a sua É Cuida apenas Não com a do Saru Da sua missão Papai Se você quisesse mesmo Você estaria aqui Entendeu Boruto? Ah você tá falando Que eu sou um mau pai Então Bom Não tô falando que você é um mau pai Mas sim Não está presente No crescimento do seu filho Não é minha culpa Tio Sasuke Você sabe muito bem O que eu passei E o que vai acontecer Eu sei Mas Eu sei Mas não joga culpa em mim não Entendeu Boruto? Não joga culpa em mim Não é 100% minha culpa também Eu sei que é difícil Pro Saru Tu crescer sem os pais dele Mas Desculpa filho Eu queria estar aqui Não Não Eu não vou te desculpar Agora É o seu último clone Que eu sei Não filho Não filho Não faz isso Eu sei que é seu último clone Sai daqui Eu não quero você no meu aniversário Eu não quero nada disso Eu não quero balão Eu não quero presente Eu não quero nada Você tá destruindo tudo Eu não quero nada Eu fiz tudo isso pra você Eu não quero nada Saruto Eu não quero nada Eu não quero nada Saruto 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 vem cá Saruto vem cá Eu não quero nada disso Eu não quero nada disso Saruto vem cá Meu Deus Saruto O que você tá fazendo Ah não Eu não acredito Saruto Meu Deus Cadê você Essa marca Vovô Sassi Tá fazendo Eu perder a cabeça Com tudo Eu devia estar feliz Que eu vi o meu pai No dia do meu aniversário Mas não Eu acabei destruindo Os clones dele Eu destruí tudo Que você fez Vovô Eu tô nessa marca Meu Deus Saruto Vamos fazer o seguinte Vamos aliviar a cabeça Vamos sair pra algum lugar Pra gente se divertir E se eu perder a cabeça No meio da rua E machucar alguém Eu vou te impedir Qualquer coisa Mas relaxa Você não vai fazer isso É só a gente se divertir Colocar a cabeça no lugar Essa marca Ela tá Você falou que eu tinha que Controlar essa marca Senão eu ia pro lado mal Ela realmente tá indo Pro lado mal Meu Deus do céu O que eu vou fazer Eu sei disso Mas é por isso mesmo Que a gente tem que Ver coisas felizes Pra você não Ficar maligno Entendeu Não pensa nas coisas ruins Vem comigo Vem Vem comigo Tá bom Tá bom Ai meu Deus do céu Eu preciso treinar logo Você se promete Que eu vou treinar Essa marca logo Logo eu vou levar Mas hoje é seu aniversário Você tem que aproveitar Seu aniversário Não é todo dia Que alguém faz 10 anos Eu vou fazer uma coisa Pro meu avô Naruto O que? O que você vai fazer? Não! Não foi no meu aniversário Saruto Por que você fez isso? Porque ele não foi No meu aniversário Ele ainda é um Hokage Ah beleza Só o meu avô Sabe que tá deixando pra mim O meu avô Naruto É Hokage O meu pai tem uma missão Ah eu vou destruir tudo A caixa do meu avô também Então Não Não Tu não vai fazer Tu não vai fazer isso Tu não vai fazer isso Não vai fazer isso Tu não vai fazer isso Não Não Eu vou ter que te impedir Eu tô juntando muito chakra Você sabe que eu vou te impedir né Ai meu avô Acho que vamos treinar logo Essa marca tá me deixando louco Eu falei Eu sabia que se Ai a gente vai treinar mesmo Essa marca Não adianta Vamos treinar Vamos então Tchau Tchau